Tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Sou a Vera Vale, criadora do canal Vera Vale, há bocados e sequentos. O vídeo de hoje vai ser a atualização do meu canteiro dos aloés. Já fiz, quando foi a poda da Oliveira, fiz a poda de um dos aloés. E agora, hoje, vou-vos atualizar como é que ficou. Se gostou do tema, vejam. Eu não protegi este canteiro da chuva, da geada, não pus qualquer proteção. E quero-vos mostrar as plantas que eu perdi. Perdi aqui um aloé, perdi aqui outro destas. Por isso, eu vou-vos mostrar o que perdi. Este canteiro ainda não fiz manutenção, estou a fazer. Mas é para as pessoas terem noção que eu também perco plantas. Por isso, não é só pedirem, porque eu perco e também as compro para substituir. Ali também perdi este, também molou. Este está um pouco molado, mas é só fazer a manutenção. Já ando ali, já tenho ali lixo. Já fiz algumas. Aquele ali, no fundo, também estava molado. Já fiz a limpeza. E vou agora podar a folhagem destes gigantes. Aquele ali embaixo. Tem filhos, mas tem muita folhagem embaixo que está a impedir o crescimento. E vou-vos mostrar este aqui, que está com fungo. Aquilo azul é o veneno dos caracóis. Está com fungo e eu vou tratar com algo isopropílico. Vamos lá então fazer a limpeza daquele. Vamos lá então. Já pausei no que é o telemóvel. E vamos então tratar dele. Nem sei por onde é que é que é de começar, porque as folhas, estas folhas, eu não queria mexer nelas. Então vou começar aqui por trás. Vai ter que ser com muito jeito, porque as folhas estão todas umas em cima das outras e eu não as quero partidas, porque não quero cortar. Vamos então aqui ver o que fazer. Eu adoro este tem, este aloe. Olhem aqui, na babosa. Este não é o aloe medicinal. Está cheio de filhotes. Depois vou mostrar para vocês. Mas não os vou tirar, porque eles ainda estão muito pequeninos. Pequeninos, ainda são nobitos. É melhor deixar crescer um pouco. Porque às vezes colo, mexer neles, como eles ainda são muito, ainda têm as folhas muito frágeis. Pode se sentirem com isso. Mas tenho que aliviar por causa do crescimento dos filhotes. E como eu disse no início do vídeo, vou mostrar estes. Também perco plano. Eu gosto de dar, mas vocês não têm noção da quantidade de pedidos que as pessoas fazem para lhe dar plantas. Não têm mesmo. Se eu fosse atender a toda a gente, eu tenho a certeza que se não comprasse mais plantas, estava sem plantas. E depois há aquelas pessoas que a gente dá e elas ficam agradecidas e ficamos com amizade. E há aquelas pessoas que você oferece e ela ainda faz a lista do que quer. E depois eu digo assim, ah, mas essas plantas que você está a pedir são caras. Dê-la, ah, eu sei que eu já andei a ver o preço. Estão a ver a lata. Para elas são caras e para mim não foram. E é assim que a gente às vezes desanima e padece uns por causa de outros. Desculpem que eu mexico o tripé. Estava a passar o cabo do micro e mexi com eles sem querer. E o que eu estava a dizer, e é assim, a gente ouve assim uns e depois pronto, a gente fica com o pé atrás. Mas sabem quem é? Há pessoas que sabem perfeitamente como eu sou e eu não me interessa transmitir para as pessoas o que eu sou ou o que eu não sou. O que me interessa é eu ser o que eu sou. Agora há coisas que a gente fica, fica danada porque realmente há pessoas que têm uma lata que eu vou lhe dizer. Mas pronto, é assim, não é? Agora vamos, vou pegar no telemóvel para vos mostrar os filhotes que tem. Olhem, vou pegar no telemóvel para vocês verem. Olhem estas folhas aqui. Uma virada para ali, outra virada para ali. Todas viradas umas para o lado das outras. Mas eu adoro, adoro este aloe. Estes espinhozinhos cordelarães estão um espetáculo. Olhem, foi estas folhagens que eu tirei. E então estão aqui os filhinhos. Estão a ver? Ali? Tem vários. Agora vou buscar o alquizopropilo e vou tratar aquilo com vocês. Este ano foi horrível. Olhem as minhas tapélias. Olhem. Melaram. Estão a ver? Depois farei um vídeo com vocês aqui, para ver o que vou fazer com elas. E aqui o meu potinho com os meus gerânimos aqui, crácelas. Meti aqui de tudo um pouquinho, para preencher este canto. Vamos lá então ao tratamento. Estão as minhas calças aqui cheias de xívia. Gente, eu tenho sempre muito trabalho. Tem aí vídeo no canal que mostra da primeira parte até à quarta parte o jardim todo à volta da minha casa. Sou eu que cuido sozinha. Além disso, tenho um pavilhão onde o meu marido tem um material que sou eu que arrumo os materiais, controlo os materiais. E ainda vou trabalhar para as obras com o meu marido, que é canalizador. Estou a tirar este remédio para não cair o alquizopropílico em cima. E manchar a planta. E tenho tido muito, muito trabalho agora nesta maré de limpeza, porque eu às vezes até nem sei para onde é que medo virar. Tenho aqui o alquizopropílico, é pouco. Eu só estou a usar agora o alquizopropílico em caso, extremo. Extremo, estou a fazer aqui reclamar a mistolina, porque com esta situação do... Do cobi, o alquizopropílico estava a 4 euros, 2 litros, aqui na minha zona, e agora está a 30 e tal euros. Vejam bem. Então, estou a usá-lo mesmo assim para fogo. Usava para coxonilha, mas agora não estou a usar. Só estou a usar mesmo para o fogo. Pronto, é aqui um banho e podem pôr, eu este tratamento vou fazer uma vez por dia durante uma semana. Normalmente 5 ditas, mas eu vou fazer durante uma semana, porque ele está aqui muito feio. Pronto, e agora vou continuar o meu serviço aqui neste canteiro e depois mostro-vos como é que ficou o canteiro limpo. Até já. Gente, vamos começar então para vocês verem como é que ficou. Coloquei estes dois vasos aqui, que estavam mais ali um pouquinho, mas embarrava a passagem. Quando estive a pular as azaleas, passei para ali os vasos das orquídeas. Aqui limpei então os que morreram, este vou plantar no outro lado, que é filho destes, só que não é varia gata. Coloquei este no sítio de um que morreu. Este aqui, foi daqui então que tirei estes filhos, olha. Está lindíssimo. Bem resistente ao inverno. Aqui esta é uma crássula. Pronto, agora para limpeza já tem outra cara. Como eu vos tinha dito, aquele é muito atacado a fungo. Tem que estar sempre com tratamento nele. Este é o mostróleo espiral. Aqui ele também está muito lindo. Adoro. Pronto, ficaram aqui assim. Esta luba 1 foi bem depenada, porque estava toda, toda, toda comida. Quem segue os vídeos sabe que é uma das que é bem atacada aos caracóis. Olhem ele aqui, um menino. Já está morto. Olha, só tem a carcaça. Prontos. É aqui, ia fazer feitio. Fica giro, não fica? A Gabo também está ali, está bem bonita. Já com o filhote ali do lado. A minha plaquinha, que eu pintei. Já foi ontem passado, no inverno. Vou caçar a minha ferramenta, que ficou aqui no chão. Esta craça. Olhem este aloe. Apeciem só estas formas, das folhas. Parece os chifres dos carneiros. É muito lindo. E este, aquele e aquele, foi a minha amiga, a amiga Dona Anavela, como ofereceu. A Dona Anavela tem uma página, vou deixar aí o link na descrição do vídeo, de plantas, que ela vende plantas. Ela é do Algarve, mas envia pelo cúrrego. Olha. E aqui está, então, o que eu pudei. Os filhotes aqui. Todos. E, então, ficou assim. Vou esperar agora que cresçam os filhotes. Aqui ele já vos tinha mostrado. Que é um dos que eu gosto muito e sofreu muito com o inverno. Limpei. Vamos ver agora como é que ele vai reagir. Aqui. Vou puxá-lo para cima. Assim. Também é muito bonito. E fica assim a visão. Os catos, os aloés, são umas plantas, assim, bem mais simples, com as suas formas também bonitas, mas não tão bistoso como um canteiro de guinhos férias ou aónios. Prontos, mas apesar do inverno, está tudo mais ou menos e agora vão recuperar bem. Aqui, o aónio comido. Já botei remédio. Agora já não sabia aí caracóis, como sabia. E aqui, onde ele queimou, está cheio de filhotes. E fica esta imagem aqui. A do sábado passado foi esta parte, a podar oliveira. E aquela parte, ali ao fundo, é a parte dos epifilos, dos pendentes, dos ripisales. Houve uma seguidora que me disse se eu estava esquecida ou se eu abandonei os meus pendentes. É claro que não, que eu adoro. Um dia destes faço um vídeo. E vamos ficar, então, por aqui. Lá vai ela, olha. Já vai procurar alguma coisa. Tenho ali a máquina no chão, à beira da jasmo. Vou botar o herbicida na relva. À frente, na parte da frente, é só o erva. Acho que tem mais erva do que relva. Não sei como é que nasceu a ponteira. Diz, diz, diz olá, diz olá, diz olá, diz olá. Espero que tenham gostado. Quero deixar um beijinho para a Gisela Aparecida do Brasil, que fez anos a semana passada. Beijinho, Gisela. Quero dizer-vos que este vídeo sai hoje, que é um vídeo extra, mas não percam o vídeo de quinta-feira, que é o vídeo da atualização dos meus aornos, para vocês verem o espetáculo que eles estão após o inverno. Então, ficamos por aqui. Deixem o vosso like, compartilhem com os vossos amigos. Tchau, beijinhos e até ao próximo vídeo.